Nós vamos concluir a segunda parte do nosso trabalho, certo, gente? Então, aqui, olha, eu vou, com a linha branca, eu vou vir trabalhando ponto leque em cima de ponto leque. Quando chegar nessas tirinhas de pontos altos, eu vou reservar a da flor que eu estou trabalhando, certo? E vou pegar essa tirinha da flor que está ao lado e puxar ela aqui, olha, e vou trabalhar um ponto leque sobre ela, certo? Então, vamos lá. Com a linha branca, eu vou vir trabalhando nesses ponto leque aqui, ponto leque em cima de ponto leque, certo? Eu vou prender a minha linha em cima das três correntinhas de base, subindo com três correntinhas. Essas três correntinhas faz a vez de um ponto alto, viu, gente? Eu volto lá no mesmo espacinho de base e vou sobrepor mais três pontos altos, que dá um total de quatro, certo? Então, quatro pontos altos, uma, duas, três correntinhas. Volto no mesmo espacinho de base, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro. Olha, vou em cima do ponto alto de base, laçando sempre o meinho dele, vou sobrepor um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou em cima do ponto leque das três correntinhas de base, olha, e vou sobrepor quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto no mesmo espacinho de base. Quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Olha, trabalhei em cima dos dois pontos leques de base, olha, ponto leque, quatro correntinhas, ponto alto. Quatro correntinhas, um ponto leque. Agora, eu vou trabalhar quatro correntinhas, certo? Essas duas tirinhas, gente, que tá nessa flor que eu estou trabalhando, eu vou esquecer que ela existe. Vou deixar ela lá, quietinha. E vou vir nessa tirinha, olha, nas tirinhas da flor ao lado. Olha, eu pego a primeira tirinha, olha, escondi até as tirinhas dessa flor que eu tô trabalhando lá atrás, olha. Certo? Quatro correntinhas. Eu venho nessa primeira tirinha, lá nas três correntinhas, aonde a gente pula pra elas, pra começar o cordão de pontos altos. Olha, laço elas e vou trabalhar um ponto leque, certo? Quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Uma, duas, três correntinhas. Volto no mesmo espacinho de base, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Uma, duas, três, quatro correntinhas, olha. Pego a próxima tira de pontos altos, olha, o cordão de pontos altos. Lá na pontinha dela e trabalho um ponto leque. Um, dois, três, quatro. Uma, duas, três correntinhas. Volto no mesmo espacinho de base, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Olha. Certo? Agora, gente, essas tirinhas dessa flor aqui, nós vamos pegar a primeira tirinha, olha. Passa por baixo e por cima dessa, olha. Tá vendo? Aí, eu faço quatro correntinhas. Passei por baixo, por cima. Venho na pontinha dela. Quatro ponto leque. Um, dois, três, quatro. Uma, duas, três correntinhas. Volto no mesmo espacinho de base. Quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Uma, duas, três, quatro correntinhas, olha. Agora, eu pego a próxima tirinha, gente, e passo por cima dessa aqui e por baixo dessa. Olha aqui, ó, como fica. Tá vendo? Ó. Agora, eu venho aqui nessa pontinha. E vou trabalhar... Quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Uma, duas, três correntinhas. Volto no mesmo espacinho de base. Quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Olha aqui como vai ficando, gente, olha. Tá vendo? Então, eu trabalhei, olha, ponto leque, cima de ponto leque. Na primeira tirinha da flor ao lado, um ponto leque, quatro correntinhas. Fui na próxima tirinha, um ponto leque, quatro correntinhas. Peguei a tirinha de pontos altos, passei por baixo e por cima. Um ponto leque, quatro correntinhas. Peguei a próxima tirinha, olha, passei por cima e por baixo. Quatro pontos altos. Agora, eu vou trabalhar três correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Agora, vem aqui, olha, no próximo lequinho da flor que está ao lado, olha. E vou trabalhar quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Quatro, uma, duas, três correntinhas. Olha, volto no mesmo espacinho de base. Quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Olha, em cima do meu ponto alto de base. Um ponto alto. Quatro correntinhas. E vou no próximo ponto leque. Então, gente, eu vou fazer todo o contorno com essa sequência de repetições. Olha como vai ficar. Tá vendo? Olha aqui, ó. Então, eu vou fazer o contorno com essa sequência de repetições. Em cima dos dois pontos leque, que vai ficar entre uma treliça e outra, eu trabalho, ó, ponto leque sobre ponto leque. Dois, quatro correntinhas, pego a primeira tirinha. E assim, eu vou fazendo todo o contorno. Agora, nós vamos trabalhar com a nossa linha vermelha, fazendo o biquinho do acabamento. Agora, gente, nós vamos entrar com a linha vermelha, que vamos finalizar a nossa última carreirinha. Olha, vou pegar no primeiro lequinho aqui, vou emendar a minha linha vermelha, Duna, né? Essa cor maravilhosa, 92,45. Vou subir com três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Volto e trabalho mais três, dando um total de quatro pontos altos. Olha, um, dois, três, quatro. Eu vou trabalhar quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Pulo três e laço a quarta com um ponto baixo, certo? Uma correntinha, volto no mesmo espacinho de base. Quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Em cima do ponto alto de base, olha, eu laço o meio dele. Um ponto alto. Uma, duas, três, quatro. Olha, eu vou em cima do próximo ponto leque. Quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo três, laço a quarta. Um ponto baixo, uma correntinha. Volto no mesmo espacinho de base. Quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Agora, gente, em cima de cada correntinha dessa de base, eu vou trabalhar quatro correntinhas. Olha, venho sobre ela um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Em cima do meu ponto leque de base, eu vou sobrepor um ponto leque, que são quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo três, laço a quarta, um ponto baixo, uma correntinha. Volto no mesmo espacinho de base. Quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Uma, duas, três, quatro correntinhas, olha. Em cima das correntinhas de base, um ponto baixo. Então, gente, eu vou trabalhar isso aqui, ó. Fazendo toda essa sequência de repetições. Tá vendo, ó? Ponto leque, cima de ponto leque. Quatro correntinhas. Em cima do ponto alto de base, um ponto alto. Quatro correntinhas. Fui no próximo ponto leque. Trabalhei ponto leque sobre ponto leque. Não esquecendo de trabalhar o nosso ponto picô. Quatro correntinhas, um ponto baixo. Quatro correntinhas, um ponto leque com um ponto picô. Quatro correntinhas, um ponto baixo. Então, eu vou fazer essa sequência de repetições, gente. Fazendo todo o contorno. Olha aqui como fica, ó. Tá vendo? Então, você vai fazer essa sequência de repetições, olha. Tá vendo? Em cima das correntinhas de base, um ponto baixo, quatro correntinhas, olha. Então, entre um ponto leque e o outro, eu vou ter um espaço de quatro correntinhas com um ponto baixo. Certo? Isso você vai fazer todo o contorno com essa sequência de repetições. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? E já estou preparando a peça pra nosso próximo videoaula, viu, gente? Espero que tenham gostado. E fique com Deus. E até a próxima. E obrigada por tudo. Tchau.